E aí rapaziada do canal, beleza? Fazer um videozinho curto aqui rapaziada, pra mostrar pra vocês aqui O caminhão tá carregado Já coletei o complemento que eu falei pra vocês aí no vídeo passado Agora eu vou jogar a lona em cima ali, passar umas duas cintas, amarrar a lona E partir pra buscar o outro complemento Deixa eu fazer, isso eu mostro pra vocês aqui, peraí Pra ver? Tá vendo? Tá em cima Agora eu vou jogar a lona lá em cima Vou jogar a lona Vou passar duas cintas Segurando ele por cima, né? Passar duas cintas por cima E passar a corda depois só pra segurar a lona mesmo Passar pelo lado de cá Tem que comprar rapaziada, uma loninha Aquelas loninhas Não de plástico Aquelas de plástico não Preto Olha a outra que tem Eu tenho lá em casa um pedaço De Três por quatro, eu acho Aí dava pra cobrir O rapaz falou que só precisava cobrir até a metade Não precisava cobrir até embaixo Aí eu só jogava ela em cima Passava a corda Jogava duas cintas Tava amarrado Aí daí como eu Eu não tenho Eu vou ter que esticar essa lona amarela Aí ó Olha lá, eu vou esticar em cima Eu já tava enrolando já Esticando e Lembrei de fazer um vídeo pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu vou mais de longe um pouquinho Pra vocês poderem pegar melhor Olha lá É isso aí, daí desse complemento aí ó Olha quantia que sobrou de carroceria Tenho mais um pallet pra pegar Olha lá, pra ver Vocês podem ver ó Tá sobrando a lateral Nas duas laterais tá sobrando Quase meio metro ali ó Entendeu? Aí o que acontece Eu vou pegar mais um pallet E já vai dar a carga minha A mudança não deu certo Já que o cara já tinha mandado Aí eu vou Agora duas horas da tarde Eu fico carregado Esses dois complementos Já vai dar a minha carga pra ir embora O valor Certo? Aí se eu achar mais alguma coisinha É lucro Se não A noite eu Vazo Entendeu? É isso aí Beleza? Vou ficar com esse vídeo por aqui Que eu tenho que acabar de amarrar aqui Lá lá Na hora que eu for coletar O outro pallet lá Eu faço outro vídeo pra vocês aí Falou? Valeu